E aí, Clãs Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Night in the Woods, jogo de aventura para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. Nós estamos jogando uma versão em português modada para PC, vou deixar na descrição a comunidade do Facebook que fez este serviço excelente. Infelizmente não tem em português para console, mas parece que tem umas gambiarra para console, eu não anjo, eu não anjo, mas tem que procurar e encontra. Bom, vamos continuar nossa aventura, hoje a gente vai fazer um epílogo, porque o final foi o último episódio. Está aí a Mai acordando, depois de uma aventura nas minas, com os colegas, estrelas, epílogo, estrelas, e também a gente fugiu de uma seita de assassinos. Mãe querida, é você? É, eu estou na cozinha, se quiser conversar, vamos conversar com a nossa mamãe. No último episódio a gente foi encontrado inconsciente na voresta, a mamãe estava com os cabelos em pé, agora os cabelinhos dela estão no lugar. Vamos conversar com ela. Oi querida, oi mãe, como está se sentindo? Bastante para subir aqui, bem bastante para subir aqui. Pode fazer um favor e ficar de casa esta noite? Claro mãe, eu sei que você é adulta e pode fazer o que quiser da sua vida, mas você mora aqui e é a minha bebê ainda. Oh mãe, precisamos estabelecer algumas regras por aqui, porque, querido, você podia ter morrido naquela noite, e aí você some de casa para ficar com seus amigos? Eu, 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 desculpa mãe. Pequeno, o que está acontecendo com você? Hum, não, eu tive um ano difícil mãe. Filho, você teve uma semana difícil, nós todas tivemos. Eu sei, mas, o que aconteceu na faculdade pequena? Não importa o que tenha sido, por favor, só me conta. Vai trabalhar hoje? Ela desvia. Não, seu pai e eu estamos de folga por causa do coronavírus. Eu volto para casa antes de anoitecer, podemos falar quando eu chegar? Claro. Podemos fazer café da manhã na janta, como nos velhos tempos. O pai pode virar banquete no ar. Ah, claro. Muito bem, vai sair hoje? Aham. Pode, por favor, ficar pela cidade ou pelo menos perto. Tipo, não entre na bosca a noite. Tá, mãe. Acho que eles já estão decorando as ruas para solstice de inverno. Ah, nossa. Parece que vai levar também. Passou rápido. O que passou? O outono. É sempre assim, pequena. É. Bom. Fui. Te amo, pequena. Também te amo, hein? Muito bem. Depois de um momento aí, família. A gente já vai trocar uma ideia com o Greg. Olha só. Vamos conversar um pouquinho com as pessoas. Nosso pai está na rua. Oi, pai. Não foi trabalhar hoje? Sua mãe acabou de falar. Larguei mão e mandei o Bob tomar naquele canto. Sério? Não. Você está bem? Estou. Não é nada. Não vou mentir para você. Eu odeio meu trabalho. Poxa, pai. Por quê? Já trabalhei nas minas. Já fiz vidro. Já fiz porção de coisa. Mas nesse lugar, eles não respeitam o seu trabalho. Não? Um trabalho devia pagar o suficiente para você viver. Um trabalho devia dar para sustentar a sua família. Um trabalho devia ter hora fixa. O chefe devia te respeitar. Os funcionários deviam poder conversar. Os funcionários deviam poder ter uma vida. Os funcionários deviam poder viver. Sua mãe sempre precisou trabalhar. Mas eu queria que você tivesse tempo para vocês. Eu queria que ela tivesse hobbies. E tempo e dinheiro para eles. Era isso que me deixava feliz. Agora só trabalha para manter nosso seguro de vida. E continuar com a casa ou pelo menos tentar. Não tem nada que você possa fazer? Quer dizer, nós precisamos de um sindicato. Só que é mais fácil falar do que fazer. Nas minas e na fábrica, sempre teve sindicato. Pelo menos por um tempo. Mas aqui... Escuta, eu vou voltar para o jantar hoje à noite. Nossa, qual milagre. Mãe disse que a gente pode fazer panqueca. Ah, boa ideia. Eu quero falar sobre uns negócios. Tudo bem. Aí a gente pode falar sobre seus negócios também. Só uma longa sessão de negócios. Parece ótimo, gatinha. Te amo, pai. Também te amo. Até mais tarde. Eu acho que é a primeira vez que eles se tratam como gato. Eu falo com a nossa tia. E aí, o que você está fazendo aqui? Trabalhando, mãe. Aham. O que foi? Nada, várias ligações estranhas essa manhã. Ah. Uma pergunta. Por acaso você viu... Deixa para lá. Vai fazer suas coisas. Beleza, estou indo. Mãe. Por acaso você não assassinou 30 pessoas ontem à noite, mãe? Tenha cuidado, só tenha cuidado. Nossa, como se eu não tivesse feito isso até agora. Mãe. Tá, beleza. Valeu, falou. A gente vai conversar um pouquinho com as pessoas pela cidade. Pelo menos ouvir os diálogos. Esse aqui não, porque a gente já conversou com ele. Vamos falar aqui para o passarírio. A neve está chegando. Vai ser forte esse ano. O problema não é a quantidade de salgema. A gente já não tem caminhão suficiente para fazer isso de acho. Imagina os carros derrapando para cima e para baixo na ladeira, mãe. Estou seriamente pensando em simplesmente fechar a rua para a tempestade chegar. Bom. Aqui eles estão conversando sobre a ladeira, né? Quando nevar, os carros vão patinar. Estão conversando uns negócios de trabalho, né? Para com esse cara aqui. Ei, é você. Pois é. Pelo menos por enquanto. Sabe, você nunca me disse seu nome. Sou o zelador. Eu limpo com o certo o que for preciso. Ah, atendi. Então, como está sendo voltar para casa? As coisas continuam do jeito que você lembrava? Um pouco. Não sei. Não lembro nem de hoje direito. Parece que você passou um mau bocado. Como você sabe. Experiência. Tem uns dias que eu sinto tão velho quanto essas árvores. Bom, aconteceu uma parada importante e eu sinto que eu devia ter acordado hoje. E tipo, ter aprendido algo. Mas não sei se aprendi alguma coisa, para falar a verdade. Bum. Na minha experiência, as coisas importantes não se ensinam nada, mas se transformam em alguma coisa. E às vezes você tem que esperar o resultado. Bom, mais um dia de trabalho honesto terminado. Hora de ir embora. Hoje tem smelters. Te vejo por aí. Não se eu te ver primeiro, mas... Pá, 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 pá. Muito bem. Pera, como é que ele sabe meu nome? É, deve ser daquela seita. Eu suspeito que ele é dessa seita, desde o começo. Videolocador extraterrestre. Ai, ai, tá acabando o outono. Pelo visto, sim. Eu nunca te vi por aqui antes. Eu fico bastante tempo em casa, mas é bom dar uma saída de vez em quando. Eu gosto de frio. Tá bem friozinho hoje. Frio! Às vezes eu fico com frio com os braços abertos e deixo uma rajada de vento passar por mim. Pra esfriar um pouco a cabeça. Assim? Isso. Tá funcionando? Tá frio, acho que até demais. É, não é bom ficar assim por muito tempo. Mas depois você pode tomar um café ou um chocolate quente. Ciclo eterno da vida. É gostoso. O ciclo eterno e gostoso da vida. Nossa. Não tinha percebido que tava ficando tão frio até você comentar. Mas tá nevando, realmente tá nevando. Eu sei. Desculpa. Não precisa se desculpar. Eu sou do Canadá, não consigo não me desculpar. Vou abaixar os braços agora. Parece uma boa ideia. Não tem mais sangue nos seus braços? Nos meus braços. Eita. Braços dormentes. Rapaz, mas você precisa se exercitar, viu? Mano. Hum. Ah. Um restaurante de tacos. Essa é a melhor coisa que aconteceu na cidade. Desde aquela vez que expulsaram aquelas cobras do click-clack. Os donos eram religiosos. Eles chamaram um pastor. De um dos acampamentos mais religiosos da montanha. Ele chegou lá e gritou pras cobras irem embora. Depois que ele morreu, resolveram usar as armadilhas. Ninguém. Ah, os cobras mataram ele. Ninguém sabe de onde elas vieram. Por quem entraram lá. Mas nunca mais apareceram. As coisas mudam, hein? Meu Deus, eles têm uma entrega. Vamos acabar de tanto comer taco. Vamos ficar mais barrigudinha. Esse cara não trabalhava com a Bai? Dani, né? É, Dani, na verdade. Acho que você estava se formando quando eu estava entrando nesse no médio. Talvez. Então, se é dos tacos agora? Na descrição de vaga, dizia artesão nos tacos. Mas acho que eles só queriam dizer ficar na neve segurando uma placa. E tá nevando tanto assim, né? Tá nevando. Tem neve no céu caindo. E os tacos daqui são bons? São. Eu gosto de tacos. Não tem uma pessoa nessa terra, obrigado por Deus, que não curta uns tacos. Uma notícia. Minha ex odeia tacos. Boa notícia. Ela é sua ex agora. Vai fundo nos tacos. É, dá pra pagar as contas. Bom, a gente falou com algumas pessoas. Como vocês podem ver, tem muitos diálogos. Isso porque nós estamos no último dia do fim da história. Imagina se nós tivéssemos aproveitado mais a história. E não corrido igual uns loucos. Aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai descer lá pela hidrovia. Não há esgoto. Isso. Vamos pela hidrovia. O que a gente fala com um cara pescando na hidrovia? Loco de jornal. Vilice de preto, seu. Eu não lembro de ter pulado, mas tá bom. O pessoal tá aqui, os jovens. Vamos falar com algum deles. Vamos lá com um ratão. Oi, adolescentes. Oi. O que estão fazendo? Nada. Legal. Ei, pessoal. O que foi? Se cuide, tá bom? Nossa, valeu, mãe. Até a nossa nova mãe. Pelo jeito. A vida, cara, ela passa. Lentamente. Não, cara. Não. Os adolescentes não estão muito receptivos. Vamos deixá-los aí. Talvez, se desde o começo nós tivéssemos dialogado com eles, o diálogo seria mais interessante. Esse passarinho tá com o e-vermeiro. Vou trocar uma ideia com ele. Ele não quer falar com a gente, não. Tá muito chapado. Vamos lá falar com o Greg, né? Vamos encerrar esse vídeo, essa história. Olha só quem tá viva. Tá surpreso? Não. Só achei que era, tipo, relevante. Bom, olha só quem tá vivo também. É... 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 Quero dar fora daqui. Ensaiar um pouco. Aham. Meu Deus, essa porta simplesmente não gosta de abrir. Aposto que é pior no verão. Então vocês todos têm a chave da porta? O Greg tinha a original e a gente tirou uma cópia. E por que ele tinha a chave? Não faço ideia. Cadê o Greg? Ah, ele teve que roubar o Angus do trabalho. O que isso quer dizer? Nem ideia. Ainda não entendi direito como eles continuam empregados, já que parece que eles saem mais cedo o tempo todo. Tem muita coisa daqueles dois que eu não consigo entender. Acho que eles simplesmente precisam do outro. O Greg precisa mais, eu acho. Eu não acho que o Angus confortaria. Por isso que nem passaria pela cabeça do Angus. Ele é uma pessoa boa demais. Não. O Greg é uma pessoa boa também. Ah, com certeza. Mas também é pirracento e responsável. Ele tem tipo zero concentração. O Greg precisa de um pai tanto quanto de um namorado. E tem sorte que o Angus é um pouquinho dos dois. Nossa, tu pensou bastante nisso. Antes de você voltar, eles eram praticamente as únicas pessoas com quem eu saía. Eu tive bastante tempo para observar. Muito bem. Então. Como tu tá se sentindo? Eu tô bem. É mesmo? Acho que nesses momentos eu sou capaz de me convencer que eu tô bem ou completamente devastado. Tô meio que presa no neutro. E você? Ah, não muito bem. Eu sonhei que o mundo tava acabando. Deve tá mesmo. É, realmente. Acho que estamos seguras? Nem ideia. Que beleza. Pois é. Então, tipo, eu ainda tô meio confuso com o que aconteceu ontem. Aparentemente existe uma seita de tiozões assassinos na cidade. Tá falando do monstro cósmico e tal. Eu acho que vou falar do monstro cósmico. Sim, isso. Você conseguiu ver ou sentir ele? Não, mas entre você e os tiozões alguma coisa tinha. Ele é algo muito antigo. Dá até pra sentir o peso da idade dele. É como se fosse uma lâmpada acesa na varanda. E tem um monte de insetos em volta dela. E aí a luz se apaga e fica um buraco onde tava a luz. É igual o que aconteceu comigo lá atrás. Que eu tava te contando no sofante à noite. Meu Deus, isso foi ontem. Parece que já faz uma eternidade. O mundo é um lugar horrível. Sim, isso é verdade. Vou te fazer uma pergunta estranha. Tipo, como você consegue acordar cedo e ir lá abrir a loja. E continuar fazendo isso todo dia. Eu não tenho muita escolha. Eu tenho. Mas a gente já conversou. Acho que não. Mas ainda assim, muita gente estaria, tipo, arrasada se tivesse passado pelo que você passou. Minha mãe era super forte e inteligente. Quando eu soube que ela ia morrer, percebi que nunca tinha passado pela cabeça que ela podia ser frágil. Tipo, todos nós somos frágeis. Acho que eu só não quero decepcioná-la. Eu não consigo me importar. Porque eu cuido da loja, das contas lá de casa, de todo aquele rolo com a câmera de comércio. E tô fazendo cursos online. Também sou membro de grupos de jovens socialistas. Eu durmo um montão e como pizza. De cada cor, segundo sua capacidade. Mas olha pelo lado bom. Você tem eu. É, assim. Vamos consertar esse mundo juntas? Aham. Consertar tudinho. Talvez na noite passada não tenha sido tão estranho assim. Foi bem estranho. Foi bem estranho. Um bando de velho matando jovens e pobres pra recuperar o passado que mal existia. Mesmo a merda de sempre. São tipos fantasmas em uma mansão velha matando os novos proprietários. A gente faz querer desistir de tudo se esforçar com mais garra ainda. Ou ficar super chateado e tirar uma sonequinha. É, soneca que conserta tudo. Ou tipo arrebentar um elevador em cima delas. É, isso também serve. Então, mas eu acho que eles passam pelas paredes, viu? Tinha um bagulho sobrenatural de verdade. Mas então, o seu carro é bom? Bom como? Tipo, dá pra dirigir pra bem longe. Mas você sabe alguma coisa sobre... Pera, pera, por quê? A gente devia pegar a estrada. Pra onde? Pro oeste. Onde as montanhas ficam tudo, tipo, tudo planas. Ficam mesmo. A gente podia ir pra um lugar bem plano. Onde vende churrasco, não quis nem ver. Onde vende churrasco. Acho que a terra do churrasco é mais pro sul. Nem todos, né? Tem todo canto com molho babacu. Tem todo tipo seco, molhado. Outro. Acho que tá, vamos deixar pra pensar nisso no ano que vem. Vou começar a planejar tudo agora. Eu pensei que você precisava ficar em um lugar familiar por causa dos seus problemas. É, você é minha família o bastante. Quer dizer, se é pra ficar presa juntos, aqui juntos. E a gente não pode ficar preso em outro canto também. Se a gente não morrer até lá. Você leva jeito pra te transformar num desastre em algo divertido, minha ideia. Eu diria até que é uma dádiva sua. Aí, porta do diabo. Acho que nem ele é tão malvado assim. Olha só quem chegou. Fala, pessoal. E aí, suas nerds. Vocês que são os nerds. Quê? Poxa, nunca fomos tão insultados. Pede desculpa, boboca. Até parece. E aí, Greg. Escuta, eu não achei que ia conhecer muito o case. É. Queria dizer que sinto muito. É. Obrigado. O case era dos bons. Ele era um dos melhores. A gente devia contar pros praes dele. Não? Provavelmente. E o que íamos dizer? Sei lá. Talvez, tipo, inventar algo que pareça mais real. É. Porque uma seita de tiozões assassinos. Sequestraram e jogaram seu filho pro bode do buraco. Como assim? A verdade não é real o suficiente? Não se tá certo. A verdade é uma loucura. Então, o que a gente vai fazer? Sobre o case? Não, tipo, em geral. A gente podia pensar nisso amanhã? Que tal só tocar uma música e comer pizza? Eu não acho que música e pizza seja a solução, na real. Não podemos agir normalmente pelo menos um dia? Hoje pode ser qualquer coisa, menos um dia normal. Quando eu tava embaixo, ontem à noite, eu tomei a decisão que não ia morrer. Ou pelo menos não ia morrer de cabeça baixa. Aí a coisa lá no fundo me disse que nada ia me salvar pra sempre. Pera, a coisa tava, tipo, falando com você? Ela tem falado comigo faz um bom tempo. Eu só não sabia que era antes. Mas enfim, tipo, nada vai nos salvar pra sempre. Mas muita coisa pode nos salvar hoje. Isso foi lindo, mano. Valeu? Eu mesmo inventei, tipo, no calor do momento ontem. Foi o que eu falei, isso é a messa do desastre. Desastre. Enfim, música e pizza a gente merece por ter sobrevido mais um dia. É um motivo decente. Decente eu ganho. Decente. Acabou. Uma pena que não vai ter o 2, né? Infelizmente ocorreu algo desastroso aí com a equipe do Night in the Woods. E é isso. Tão caótico quanto a história. Vocês gostaram? Não tem mais nada depois dos créditos. Tenho certeza que não tem mais nada depois dos créditos. Vocês gostaram de Night in the Woods? Eu gostei bastante. Eu só tava esperando Ficar em promoção pra jogar. Isso é verdade. E aí, por sorte, Saiu essa... Essa tradução em português. Agradecer mais uma vez pro pessoal do Night in the Woods Brasil. Night in the Woods PTBR. É o grupo, a comunidade que está na descrição. Fizeram um trabalho excelente. Excelente. Olá, louca, português e brasileira. Aí, os créditos. Qual é a do tubarãozinho? Hip case. Aqui é algo que eu não mostrei ao longo do jogo. Cada dia que passava, a gente fazia uma entrada no diário. Várias entradas. Grego da hora, o QB, a Beatriz Santella. Langos. Cherne. Total bosta. Rainhas bandidas do shop. Tem uma página em branco aqui. Tem umas páginas em branco. Talvez sejam... Situações que a gente não passou. Carveifest. As criaturas. Cabeça morta. Lorde Zelator. Hip case. Bom. Acabou o Life. Life não. Night in the Woods. Gostaram da série? Deixa o like. Se inscreva no canal. Dá uma olhada nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania, recomendações e... As coisas que me dá vontade de jogar também. Se por acaso você está vendo esse vídeo só agora. Eu tenho toda uma série. Acabei de mencionar. Vou deixar a playlist no fim do vídeo. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.